O ponto de partida é o seguinte, quando nós nos pomos a investigar um objeto qualquer, antes de tudo nós temos de obter o que seria o conceito desse objeto. E esse conceito é, de acordo com a famosa regra aristotélica, aquilo que caracteriza esse objeto, que individualiza esse objeto e o distingue de todos os outros e que não deixa fora nada do que o compõe verdadeiramente. Então a definição tem que ser, por um lado, completa, abranger todos os aspectos do objeto, e por outro lado não pode deixar confundi-lo com nenhum outro objeto. É claro que na hora que eu digo isso, você já entende que toda discussão pública no Brasil sobre o que quer que seja é só bestira, porque você não encontra uma única pessoa que seja capaz de conceituar o objeto do qual está falando. O pessoal só usa termos vagos, que são figuras de linguagem, às vezes apenas caricaturações, deformações totais, e discutem essa coisa como se fosse uma coisa séria. Então, por exemplo, qual é o conceito de fake news? Ora, fake news foi um insulto que o Donald Trump inventou para caracterizar a imprensa que não gosta dele. Mas é evidente que, como no jornalismo não existe o critério científico de verificação, tudo pode ser chamado de fake news ou de notícia verdadeira. No jornalismo, por definição, não há um critério final de veracidade. Isso deveria ser óbvio para todo mundo. O jornalismo, afinal de contas, não é uma ciência. Ele é uma espécie de filhote ou miniatura da ciência histórica. Isso quer dizer, é a ciência histórica, amputada das suas exigências mais rigorosas, e limitada ao curso da vida presente. Isso que seria a definição do jornalismo. Só você definir, você percebe que a certeza científica nessa atividade é absolutamente impossível. Tudo pode ser fake news ou true news, dependendo do ponto de vista, e a discussão jamais vai terminar. Então, na medida em que algumas pessoas desejam, por exemplo, criminalizar os fake news, é evidente que isso é uma trapaça, isso é uma vigarice fora do comum, e as pessoas que fazem isso, elas deveriam estar na cadeia, porque estão, vamos dizer, estão botando todo mundo no engodo. Esse pessoal que formou essa comissão da fake news, eles próprios são, no outro sentido da palavra, eles são uma fake news, evidentemente. Eu acho que o resumo deles todos é o Alexandre Fruto, é o mais típico e mais, que exemplifica melhor o espírito da coisa. Só fala besteira, começou já ele mesmo com a fake news, me atribuindo aquele post que eu mesmo já tinha advertido um ano atrás que não era meu. Mas não é só fake news, em geral, tudo que se discute no Brasil é assim. Quer dizer, não tem, as pessoas não têm a formação acadêmica, na verdade, necessária para discutir nenhum assunto com seriedade. Nenhum, mas nenhum, realmente nenhum. Se é para existir uma ciência social, uma ciência da sociedade, então, em primeiro lugar, seria preciso definir o que é a sociedade humana de tal maneira que ela não se confunda com as sociedades animais ou com qualquer, ou com, na verdade, qualquer dos seus componentes, qualquer das suas partes, mas tem que ser, por exemplo, uma definição abrangente. Então, eu acho que há uma coisa característica que define a sociedade humana é que, em primeiro lugar, tudo o que existe nela é fruto da ação humana e não da natureza. Quer dizer, tudo o que existe na sociedade e que é um fenômeno social é porque alguém fez. Esta definição já é esquecida pelo próprio fundador da ciência social, é o Emílio Durkheim, porque para ele a definição de fato social é uma coisa que ninguém fez e que atua, no entanto, sobre os membros da sociedade. Quer dizer, não são ações propriamente humanas, são fatores impessoais que pesam sobre os seres humanos, como, por exemplo, instituições, hábitos, costumes, etc. Bom, é claro que me mostra o único costume com instituição que tenha nascido da natureza sem a intervenção humana. Se existe uma instituição é porque alguém inventou um dia. Você pode ter inventado há tanto tempo que você não sabe mais a origem, então aquilo não parece fruto de uma ação humana, mas parece, vamos dizer, o resultado de um fator impessoal, misterioso. Então, a sociedade humana como mistério, como fator hipnótico que imbeciliza as pessoas e as impede de enxergar a ação humana, portanto, de saber quais são as responsáveis por aquilo que acontece, quer dizer, ela é uma das bases da ciência social moderna. Eu acho fantástico que os nossos primeiros sociólogos, primeiros cientistas sociais como Durkheim, o próprio Max Weber, Karl Marx e muitos outros tiveram pouquíssimo interesse por essa distinção fundamental, que tudo que existe na sociedade é fruto da ação humana. Existe porque alguém fez existir. Quando se forma, por exemplo, um costume, um hábito, é porque várias pessoas fizeram a mesma coisa. Por exemplo, existe a instituição do casamento. Quer dizer, muitas pessoas se casaram, mas não quer dizer que o casamento tenha aparecido naturalmente sem intervenção humana e sem nenhuma decisão humana. Claro que existe essa decisão e nós sempre podemos rastreá-la. Então, por outro lado, nós temos que reconhecer que Durkheim tinha alguma razão ao dizer que os fatos sociais pesam sobre as pessoas como se fossem fatores impessoais e anônimos, sem autor, e que, no entanto, influenciam as pessoas. Quer dizer, uma lei, por exemplo, pesa sobre você, você é obrigado a cumprir, embora você não saiba quem implantou essa lei e por que ele fez isso. Você não sabe de onde aquilo saiu, no entanto, a coisa pesa sobre você. Um hábito, por exemplo, quando você é submetido a julgamento por outras pessoas, você tem uma conduta que o pessoal não gostou, então, evidentemente, eles estão julgando você em função de algum valor que foi estabelecido e consolidado pelo hábito ao longo das gerações, ou, ao contrário, pode ter sido implantado em uma única geração por força de uma pressão, por exemplo, da mídia. Um órgão de mídia pode criar, do dia para a noite, uma impressão de que um certo hábito ou valor é uma coisa impessoal, anônima, quase divina. Então, eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma conferência para um grupo de surfistas e eles diziam assim, o surf é a minha vida. Eu disse, espera, mas quando o surf começou ontem, como é que isso pode ser a vida de qualquer pessoa? Quer dizer, antes você não tinha vida. Então, uma coisa que é apenas um capítulo da vida dele se tornou para ele a vida inteira e ele não sabe de onde saiu aquilo, está certo? É claro que o surf não saiu, não foi acumulado ao longo dos tempos das gerações, é uma moda que veio do dia para a noite. Todas as modas são assim. Um dos grandes segredos da moda é ocultar a sua origem. Você não sabe de onde ela saiu e por isso ela parece natural, espontânea, impessoal, anônima. Mas esses dois lados da coisa, esse que eu estou enfatizando que é a ação humana e a impessoalidade que é enfatizada pelo Emílio Jorkheim, esses dois fatores estão presentes na sociedade humana e nós quase podemos definir a sociedade humana pela convivência dialética entre esses dois elementos. Por um lado você tem a espontaneidade humana, a criatividade humana, as decisões humanas e por outro lado você tem o fato de que muitas dessas decisões se consolidam em hábitos, valores, leis, critérios que adquirem então um valor e um peso impessoal e se impõem às pessoas sem que elas saibam de onde veio aquela ordem. Não é preciso dizer que havendo esses dois fatos, então o coeficiente de mistificação na sociedade humana é imenso, porque praticamente ninguém sabe a origem da maior parte dos usos e costumes e nem mesmo das leis. Por exemplo, se você perguntar quem foi que redigiu a Constituição Brasileira? Ninguém mais lembra. Eu sei uma coisa que eu sei que o Nelson Robinho uma noite ele escreveu dois artigos da Constituição e meteu na Constituição sem passar pelo plenário. Ninguém sabia que aquilo estava lá. E não entanto os dois artigos continuam lá até hoje. Foi aprovado junto com os outros. Então, o prestígio que certas instituições e hábitos e valores adquirem pelo desconhecimento da sua origem, pelo desconhecimento da ação humana que o gerou, é um dos fatores presentes na sociedade humana da maneira mais constante e avassaladora, por assim dizer. Podemos dizer que quase tudo na sociedade humana participa dessa briga entre a liberdade humana, a liberdade de agir e o confronto com fatores impessoais e anônimos consolidados ou pelo tempo ou por uma ação muito bem organizada. Por exemplo, quando você vê esse negócio de ideologia de gênero, essa coisa toda. Olha, eu me lembro de uma época em que nada disso existia. Em que se você falasse, por exemplo, quando eu tinha 20 ou 25 anos, se você fala casamento gay, era impossível falar. Ninguém falava disso. Ninguém tinha essa ideia. No máximo, você sabia que havia casais gays, às vezes trios gays, ou quartetos gays, surubas gays. A gente sabia que existia tudo isso, mas ninguém associava isso com um casamento. Podia, no máximo, vamos dizer, se formasse um casal mais permanente, o que era uma raridade, podia simular um casamento de algum modo, mas como não havia a possibilidade da procriação, então um elemento fundamental do casamento desaparecia. A ideia de comparar isso com o casamento pareceria esdrúxula 50 anos atrás. E, no entanto, hoje é uma coisa que se impôs e que todo mundo tem que obedecer. Quem vai contra pode até ser preso. E assim por diante. Por exemplo, também a ideia da igualdade entre os sexos. É claro que é uma ideia muito difícil de você definir, porque eles vão ser iguais em quê? Por exemplo, nós temos que... A mulher tem o direito a ter a mesma força física que o homem. Nós não podemos imaginar isso aí. Se há uma igualdade, temos que levar a sério. Você pega lá, sei lá, um lutador de boxe e põe do lado de uma dessas modelos que pesa 40 quilos. Há uma desigualdade, evidentemente. Também a igualdade entre as gerações. Quer dizer, por que só as pessoas que têm mais de 18 anos têm o direito de discutir o orçamento da família? Por que um menino de 4 anos não têm direito à sua opinião? Por que ele não tem direito de proclamar que levá-lo ao McDonald's é mais importante do que pagar a conta de luz, por exemplo? Então, o conceito da igualdade é um dos mais complexos que existe. E é um conceito tão complexo e tão problemático que o simples fato de proclamá-lo como um valor já é em si mesmo uma vigarice. Você está impondo um valor que você mesmo não consegue definir. Você consegue definir em palavras, claro. Você pode definir o que você está querendo dizer com esta palavra. Mas qual é o fenômeno da igualdade real que deveria, em hipótese, vigorar na sociedade? Isso não é descritível. Existem coisas que são descritíveis. Por exemplo, eu posso descrever o que é trabalho. Nós todos sabemos o que é trabalho. Vamos dizer, um desempenho de energia em função de obter um resultado material que pode ser, vamos dizer, ou um produto, algo que você faz ou pode ser uma ação que você exerce sobre o outro. Por exemplo, o massagista, quando massageia a pessoa ele não está produzindo nada, ele está agindo sobre uma outra pessoa. Então, nós sabemos o que é o trabalho e entendemos também o que é a remuneração do trabalho. Portanto, isso é uma coisa que nós podemos discutir seriamente, porque não há grandes dúvidas. Mas quando nós falamos da igualdade, nós realmente não sabemos do que estamos falando. E quando a Revolução Francesa coloca lá liberdade, igualdade, fraternidade, ela não sabe o que são nenhuma dessas três coisas. Por exemplo, até onde vai a fraternidade? As pessoas cuja cabeça nós cortamos são nossos irmãos também ou não? Então, isso aí é um problema. então você vê que a liberdade, a igualdade é uma figura de linguagem e não um conceito de uma coisa real que possa ser descrita. O número de termos desse tipo que circulam em toda discussão pública é um negócio absolutamente assombroso. Pois é, são milhões de pessoas que estão dispostas a matar e morrer por coisas que elas não têm a menor ideia do que seja e que às vezes nem existem. Um dos motivos para existir a ciência social é melhorar o nível dessas discussões e induzir as pessoas de preferência a discutir sobre coisas que elas conhecem e que elas são capazes de reconhecer na vida real e não somente no nível do discurso. Quer dizer, a clareza do discurso é uma coisa enganosa porque você pode, às vezes, você pode definir todos os termos que você está usando mas isso não quer dizer que você saiba reconhecer na realidade os objetos a que eles se referem. Ou seja, a coisa só tem você tem aquela famosa famosa trinca você tem o signo o significado e o referente. O que é o signo? É um sinal verbal ou sinal gráfico ou qualquer coisa. O que é o significado? É um conjunto de palavras que definem aquilo. E o que é o referente? É a coisa real a qual essa definição se refere. Por isso é um referente. Então, se você só tem o significado mas não tem o referente então você só sabe se orientar no plano do seu próprio discurso e não na realidade. Então, o se você formular essa exigência por exemplo, você entrar no Congresso Nacional e formular essa exigência em qualquer discussão você vê que as pessoas ficam até ofendidas porque elas nem entendem qual é o problema. Asseguro para você nossos deputados e senadores não sabem do que eu estou falando agora neste momento. Não tem a menor ideia disso. São todos analfabetos funcionais todos sem exceção. Não. Pode ter uma ou duas exceções ali no meio. Espero que tenha. Porque se não tiver nós estamos lascados também. Mais lascados do que eu imaginava. Mas a maioria é de analfabetos funcionais. Quer dizer, o analfabeto funcional que não tem ideia da sua deficiência. Eu tenho vários alunos que já me escreveu dizendo eu descobri que eu sou analfabeto funcional e eu preciso reaprender a ler. Você tem toda a razão. Quer dizer, eu tinha um amigo na juventude chamado Macedo que eu dividi um apartamento com ele e ele ficava lendo o dia inteiro. Tinha imensa coleção de livros o tempo todo e ele ficava lendo. Um dia, repentinamente, ele parou a leitura virou para mim e perguntou diga uma coisa você entende o que você lê? Então, esse era um analfabeto funcional, consciente. De repente, ele percebeu que não estava entendendo o que lê. Mas é um tipo raro. As pessoas não entendem e não entendem que não entendem. E quanto menos entende que não entende mais ele tem a impressão de que entende. É aquele negócio que eu já expliquei para você. Ao contrário do dinheiro e da saúde, a inteligência é uma coisa que quanto mais ela lhe falta, menos você sente a falta. Quanto burro você é, menos você sente que é burro. O homem inteligente sente que é burro 24 horas por dia porque ele está sempre tentando entender algo a mais. Não é isso? E o problema sempre foi assim. Eu estou tentando sempre aprender algo que eu não sabia. Aprender algo que eu já sei com a levantagem. E se é algo que eu não sei, então evidentemente eu não tenho a mesma facilidade para lidar com aquilo que eu tenho para lidar com o que eu sei. Então, a dificuldade de compreensão é um elemento permanente da vida intelectual, das pessoas que são estudiosas. Agora, para esses burraldos todos, isso aí não existe. Ele jamais teve a impressão, você acha que algum dia o Aleijão de Fruta teve a impressão de ser burro? Mas nunca na vida dele ele sente que ele é um gênio. Justamente porque ele não está entendendo nada. Ele não entende o suficiente para perceber que não entende. E uma vez disse para vocês, ensinei aqui nessas mesmas aulas, o que eu chamo do mapa da ignorância. O mapa da ignorância é você fazer a lista daquilo que você precisaria saber para entender aquilo que você já sabe. Sempre tem isso, sempre tem elementos que estão faltantes para dar consistência ao que você sabe. e esse mapa da ignorância é mais importante evidentemente do que fazer o mapa dos seus conhecimentos. O mapa dos seus conhecimentos não termina nunca. O mapa da ignorância às vezes são um ou dois itens que estão faltando para você entender. Por exemplo, eu comecei dizendo nesta aula que o ponto fundamental do estudo da sociedade humana é a ação humana. Eu garanto para vocês que quase 100% ou menos 100% dos estudantes de ciências sociais no Brasil nunca pensaram nisso. E se eu lá já recebe as noções sociológicas prontas como se elas tivessem caído do céu. Classe social, economia, sistema de trocas, etc, etc. E quem fez isso? Quem inventou isso? Então, tudo o que existe na sociedade humana nasce da ação humana. Mas ao longo do tempo pode se consolidar como um fator impessoal e sem autor. E pode adquirir o prestígio de elementos divinos ou diabólicos. Portanto, elementos cujo autor é um mistério inalcançável. Praticamente tudo na sociedade humana acaba adquirindo esta feição. Para o sujeito que não sabe a origem de nada da sociedade humana, tudo é misterioso, evidentemente. Tudo é um fator divino ou demoníaco que pesa sobre ele sem que ele saiba de onde aquela porcaria veio. Então, a origem das coisas é o que dá saber a origem das coisas é o que dá a ela a consistência de elementos reais. Quando era moleque um dia eu estava tomando lanche na casa de um amigo meu. Eu tinha o que? Doze, treze anos. Talvez nem isso. E de repente o pai dele veio, sentou conosco e perguntou vocês sabem de onde saiu todas essas coisas que tem aqui na mesa? Esse pão, esse queijo, a manteiga, o presunto, a faca, o garfo, a xícara, a mesa, a toalha de mesa, etc. E daí nós não sabíamos nada. Aquilo tudo para nós eram elementos mágicos. E daí ele começou a explicar um por um. Como fazia o pão, de onde saiu o pão, como fabricava a xícara, etc, etc, etc. Aquilo tudo então passou a ter para nós uma realidade muito mais intensa do que antes. Esta é uma característica da realidade. A realidade só existe no tempo. Ela não existe de maneira atemporal ou supratemporal. Claro que existem realidades supratemporais, mas as realidades que estão ao alcance da nossa experiência, todas existem no tempo. O que que fez Jesus Cristo quando quando veio para a Terra? Ele entrou no quê? No tempo. Ele estava na eternidade, baixou para o tempo. Então tem uma existência temporal dele que é distinta da sua existência eterna. Nós também, quando morremos, podemos ir para a eternidade, o céu e o inferno. Mas, enquanto estamos aqui, estamos no tempo. E a nossa experiência celeste ou infernal no momento não nos é acessível como experiência. Então, essa densidade temporal é uma coisa essencial para você compreender qualquer coisa. Então, você compreender a história daquilo, a origem, de onde veio. Comece a se perguntar isso aí sempre que você nota uma discussão pública. Pergunte, primeiro, o objeto do qual eles estão falando, qual é exatamente o conceito? O conceito não quer dizer definição nominal, gente, essa é a coisa mais importante do mundo. A definição nominal qualquer idiota pode lhe dar, mas o conceito é a definição nominal, mas uma descrição do referente, isso é da coisa a que você está se referindo. Por exemplo, o sujeito pode ser capaz de definir vaca, mas quando você mostra uma vaca para ele, ele não reconhece. Então, ele sabe o que é uma vaca? Não, ele sabe apenas o nome da vaca. As discussões públicas no Brasil são quase assim, são só coisas entre palavras, não tem objeto. Então, essa é a primeira coisa. E segundo, se lembrar de que tudo tem uma origem e quando você desconhece a origem, tudo lhe parece fantasmagórico. Não é isto? não é esto. O que é isso?